Presidente, em primeiro lugar eu queria fazer um agradecimento aos membros da assessoria da LMG, daqui da nossa Assembleia, que me ajudaram na formatação do parecer, bem porque eu não sou advogado, não sou, portanto, não tenho a formação específica para essa questão e não poderia fazê-lo sem também escutar os setores que têm o estudo e adequação deste tema. E, com certeza, a assessoria da LMG foi quem fundamentou o relatório que eu passei a fazer a escrita. Então, faço das palavras do nobre deputado Bonifácio Mourão as minhas. A competente assessoria aqui da Casa foi fundamental na formatação deste relatório. E eu não faria, se não tivesse deles, uma opinião muito forte e, principalmente, até a execução do próprio relatório. Então, agradecer a toda a equipe da Assembleia Legislativa e dizer que concordo com o conteúdo que eles colocaram e me apresentaram. E fiz, para dizer a verdade, pequenas modificações em relação a isso, o que mostra mesmo a competência da Assembleia Legislativa através da sua assessoria. E peço que não se faça juiz de valor desta assessoria, no sentido que ela está fazendo algo contra a sua consciência, porque isso não há provas e pedia a vocês que nem convicção tivesse disso. São realmente muito competentes e fizeram o parecer que tiveram e ao qual eu concordo com a opinião que eles aqui deram. Bem, presidente, então vamos lá. Eu queria apenas dizer isso, porque... Eu queria apenas dizer essa questão porque não poderíamos deixar de elogiar a nossa equipe, na Assembleia Legislativa, e aqueles que acham que ela age apenas sob encomenda, que tenham a coragem de dizer isso mais claramente. Mas, do ponto de vista desse deputado, não foi isso que aconteceu. Pois bem, este relatório, ele tem, portanto, uma lógica que eu queria expor ao conjunto dos deputados e deputadas, com todo respeito a opiniões contrárias, mas que é fundamental que discutamos os conteúdos. Eu sempre me prezo muito por isso, não precisamos discutir o conteúdo, porque, se nós formos discutir apenas as nossas convicções partidárias, ideológicas e políticas, mas sem entrarmos e adentrarmos no conteúdo daquilo que pensamos, a discussão fica secretária, e, às vezes, fica uma discussão ofensiva, de xingamentos, e eu prefiro fazê-la à luz do pensamento e das ideias. Então, em primeiro lugar, no nosso parecer, nós vamos ressaltar os aspectos jurídicos procedimentais, ou seja, o rito que a Assembleia Legislativa escolheu. E eu não poderia deixar aqui de fazer as observações sobre o rito, se ele é correto ou não é correto. Bem porque o rito, eu repito, foi deliberado pela unanimidade da mesa da Assembleia e pela grande maioria dos líderes, que foram também ouvidos dos partidos, das representações das lideranças, também do governo e da oposição. Embora tenhamos tido uma discordância apenas dos membros da oposição. Mas a própria mesa diretora, que tem pensamentos distintos de diversos partidos, teve unanimidade em relação ao rito. Isso é importante dizer e ressaltar, porque estou vendo críticas ao rito, mas o rito foi por unanimidade da mesa. Isso deve significar alguma questão. Não acredito que toda unanimidade seja burra. Isso é uma frase cujo efeito é muito limitado. Isso não pode ser usado para designar como burros todos que concordam com uma determinada ideia em um determinado momento. E, neste caso, em um determinado momento, apenas o rito. Aproveito para anunciar aqui o deputado Padre João, que está conosco, deputado federal. Agradecer a presença do Padre João nesse momento importante da Assembleia Legislativa. Ele também foi deputado estadual. Pois bem, esse rito, feito, então, por unanimidade da mesa, ele incorpora, ele, em primeiro lugar, é preciso dizer, ele é feito pela Assembleia Legislativa. O rito é interna corpores. É aqui que nós vamos definir esse rito. Isso é muito importante. Porque alguns falaram aqui em autonomia do Legislativo. E por que o rito não seria feito pela própria Casa Legislativa? Então, mantenhamos coerência. Essa autonomia do Legislativo nos fez discutir esse rito. Esse rito tem como pressuposto o regimento interno da Casa. A não ser nos casos omissos, ele vai à Constituição Federal. Nos casos omissos. A preocupação maior da oposição, em relação a isso, que foi colocada, inclusive, no Colégio de Lidas, e eu participei, é da forma de se votar nominalmente. Se no painel, ou se dizendo ao microfone, o voto. Essa discussão, primeiro, é menor, porque o voto será em aberto. Não tem voto fechado. Todo voto será aberto e toda Minas Gerais e o Brasil, se o mundo quiser também, conhecerá cada voto dos deputados. Nada será feito de forma secreta. Então, esta preocupação em ter clareza e transparência está colocada no voto no painel. Seria oportunismo se nós alterássemos isto agora para dar palanque a quem queira, neste momento, utilizar do microfone. Porque em nenhum momento foi assim. Então, o que se quer aqui, ao fazer a crítica ao rito, é desvirtuar a prática que a semelhativa já tem no voto aberto. Ou não foi assim em todas as votações, desde que temos o painel. E nenhuma delas foi feita ao microfone. Então, nós estamos permanecendo com a prática da semelhativa e o que manda o seu regimento interno. Neste caso, o regimento é muito claro. E, por isso, nós não temos que ir ao regimento da Câmara Federal. Este, então, é o primeiro, a questão do rito. No mais, todo o rito que foi aqui colocado, eu não vi nenhuma crítica que mereça uma resposta em relação ao que foi colocado. Por isso, o relatório, ele valida o rito que foi posto, e vocês vão ver essa parte aí, bastante fundamentada no item 1 dos aspectos jurídicos procedimentais. Em suma, nós usamos a própria corporação para fazer o seu rito, utilizamos o regimento interno da Casa e apenas nos casos omissos, o da Câmara Federal. Exatamente o que manda a nossa Constituição. Segundo, em relação à natureza do pronunciamento da semelhativa, isso é importante. E, felizmente, no dia de hoje, e não adianta brigar com o que já está publicado, pode-se brigar com muitas coisas, mas com o que está publicado, já está determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há preocupação em relação a isso. A natureza do pronunciamento da semelhativa não é a natureza de fazer o julgamento se o governador é culpado ou inocente. Quem julgará se o governador é culpado ou inocente é a Justiça, no caso, o Superior Tribunal de Justiça, e não a semelhada legislativa. Nós não somos juízes. Nós fomos eleitos para legislar. A função do legislativo é muito diferente da função do judiciário. Então, quem julgará o governador será a Justiça e não a Assembleia Legislativa. E, hoje, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, através do ministro Herman Benjamin, disse exatamente isto num despacho que fez ao ser questionado pelo deputado Sargento Rodrigues da Comissão de Segurança Pública, que abre-se em determinadas folhas, que ele considera que o Sargento Rodrigues solicitou, mas diz, embora não seja necessário para a deliberação a que o Legislativo de Minas foi instalado, reforçando a tese que nós colocamos no parecer de que nós não faremos o julgamento, mas, sim, nós pronunciaremos pela Assembleia Legislativa, e esse é o nosso papel, em fazer um juízo de admissibilidade, sem que seja preciso, para tanto, discutir questões de ordem jurídica. Por força do artigo 86 da Constituição da República, aplicado nesse caso, faço aqui um parênteses para dizer ao deputado Mourão, que a tese dele, relativa ao que é a Constituição do Estado, ou qualquer Constituição, na tese dele, deveria não permitir que as Assembleias Legislativas dessem o aval ou não à admissibilidade, foi derrotada no STJ, por 8 a 6. Então, se ele diz que há uma tendência no STF, diz ele muito bem, há uma tendência, mas, enquanto tendência, nós não podemos desrespeitar aquilo que o STJ determinou a esta Casa Legislativa, que nós fizéssemos o exame da admissibilidade, ou não foi isso que foi o resultado do STJ. Para tanto, discutir questões de ordem jurídica não estão postas para nós. Neste caso, por analogia, o órgão responsável pelo julgamento do chefe do Poder Executivo, pela suposta prática de clima em comum, não é o Poder Legislativo, mas sim um órgão de natureza eminentemente judicial, qual seja o Superior Tribunal de Justiça. Então, esse é o segundo ponto que nós, com muita clareza, colocamos no relatório. nós definiremos aqui a admissibilidade para que pronunciemos se devemos abrir esta hipótese ou não ao STJ. Ele julgará. Então, esse é um ponto também que precisa ficar claro. O governador do Estado apresentou a sua defesa. Eu aqui fiz um resumo da defesa, sem entrar se a defesa tem razão ou se a denúncia tem razão, porque não cabe ao nosso parecer. Então, eu não entrei para dizer se o governador é culpado ou é inocente. Existem contra ele denúncias. Ele tem uma defesa a ser feita. Quem julgará isso é o STJ. E, portanto, não me cabia aqui, no relatório, entrar no mérito se o governador é culpado ou se o governador é inocente. Isso dirá o STJ. Agora, a defesa do governador, ela aponta questões relevantes. O governador, por exemplo, ao fazer a sua defesa, e aqui veio o eminente advogado Pacelli, ou Pacelli, como preferirem, eu prefiro Pacelli, nisso eu concordo com o Atier, melhor portuguesar, não é, Atier? Então, o Pacelli disse muito claramente que, para a defesa do governador, o ato é nulo. E ele pediu que isso fosse julgado no STJ e ainda não foi. A nulidade da ação será ainda julgado, mas isso é forte. Por quê? Porque se for julgada nula, toda a ação irá por água abaixo e, portanto, as denúncias feitas ao governador não vingarão. E se nós permitimos que o governador seja agora julgado, ele, segundo a Constituição e a tese do deputado Mourão, seria afastado do seu cargo, mesmo tem ter sido julgado, o que seria uma imensa injustiça que se cometeria ao governador, que conta a favor do motivo e da motivação de que nós não podemos dar este aval agora ao STJ, porque ele não foi julgado. Isso seria um absurdo no meu entendimento que você retirasse quem teve cinco milhões de votos, quem ganhou as eleições no primeiro e no segundo turno, goste do senador S. Neves ou não, e ele não gosta. Aliás, ele vai pedir música no Fantástico porque perdeu em Belo Horizonte também pela terceira vez, e isso não pode simplesmente ser desconhecido, o processo democrático em Minas Gerais. Ora, o governador foi eleito com cinco milhões de votos, ganhou eleição no primeiro turno, e nós vamos afastá-lo por denúncias que ele não foi julgado, que podem ser nulas? Seria um absurdo. Eu chamaria isso de armação contra o governador do Estado, se ele fosse afastado sem ter culpa, sem ter julgamento. Bem, me diz, mas por que o governador tem isso? Não é só o governador, não nós, parlamentares, todos, temos não a impunidade, porque o governador aqui não estaria legitimando nenhuma impunidade, porque ele será julgado depois, mas nós todos, e também o governador, temos imunidade. Todos nós aqui só podemos ser presos em flagrante delito, porque a Constituição diz isso, e sabe que isso é correto? Porque não se pode sair prendendo deputado, porque isso pode significar que adversários, políticos, juízes, etc., possam fazer isso e desconhecer o voto que nós tivemos. Portanto, nós temos imunidade parlamentar, como o governador tem suas imunidades. Isso é mais do que justo, sabe por quê? Significa respeito ao voto popular. Muitos aqui não compreendem mais a importância do voto popular, mas ele é muito importante, e por isso a Constituição garante imunidade. Mas qualquer parlamentar terminado o seu mandato, ele também será julgado, como o governador será julgado. Ou vocês vão abrir mão da imunidade parlamentar. Eu não abro mão da minha. Acho fundamental, porque tenho adversários. Todo mundo tem adversário. Nós vamos abrir mão do nosso voto, da nossa imunidade? Às vezes isso é uma discussão fácil de se fazer para se fazer demagogia, mas para aplicar à democracia é fundamental. E os cinco milhões de votos do governador têm que ser levados em consideração. Então, se o governador tem uma defesa e ele não foi culpado, eu não admito que o governador seja afastado do seu cargo de provar essa culpa. e o governador tem uma defesa consistente. Se fosse algo do mandato dele agora como um crime de responsabilidade, é outra figura, outra história. É a discussão, aí sim, de um processo de impeachment, que não é o caso. É de um procedimento, sim, anterior ao governador ser eleito governador. Anterior. E se é anterior, nós podemos muito bem permitir que o escrutínio continue com sua validade, que não entre o vice-governador do Estado, neste caso, que ele termine o seu governo com as forças políticas elegeram, com o programa que o elegeu, e a partir daí continue, portanto, o seu mandato, e que após isso ele vá respondendo à justiça como cidadão comum. é a defesa da democracia. É difícil, às vezes, compreender, mas é a defesa da democracia. Seria equivocado fazer o contrário ao voto de 5 milhões. Eu repito, muitos ou poucos talvez não gostem disso, mas a Hillary Clinton perdeu a eleição agora, ganhou na quantidade de votos, mas perdeu na regra da democracia dos Estados Unidos, e imediatamente reconheceu a vitória do Trump nas eleições dos Estados Unidos, e olha que eleições duras e difíceis. Reconheceu imediatamente e disse, inclusive Obama, que vai ajudar a fazer a transição para que a democracia nos Estados Unidos prevaleça a democracia que existe lá hoje. Aqui acaba-se uma eleição e algumas pessoas não aceitam o resultado eleitoral. Já sai fazendo armação para que aquele que ganhou a eleição seja afastado do carro em desrespeito ao voto popular. é isso que está acontecendo, o que querem que aconteça com o governador. Então, ele tem um forte componente político e essa definição nós temos que ter aqui. Seria uma armação nós tirarmos o governador do Estado agora, revertendo forças políticas, que não foram as forças políticas eleitorais, o nosso sistema presidencialista. A oposição está errada nesse contexto, o que pau que dá em Chico, dá em Francisco, ou pelo menos deveria dar, porque o mais delatado de todos que nós encontramos no Brasil hoje é o senador Edson Neves e até hoje nenhum processo dele andou. Mas pau que dá em Chico deveria dar em Francisco. Infelizmente, não isso é o que está acontecendo. Agora, aqueles moralistas em excesso só reconhecem o moralismo de um lado. O deputado Felipe, eu tinha colocado uma questão aqui em uma das declarações de voto que fez que eu concordo. O que nós precisamos no Brasil é uma ampla reforma política. Vamos fazer um debate com mais seriedade, ao invés de ficar escolhendo que alguns são responsáveis pela corrupção no Brasil, porque não são alguns, uns ou os outros, responsáveis pela corrupção no Brasil. O problema da corrupção no Brasil é muito maior do que simplesmente culpar um partido político com determinada pessoa. E vossas excelências sabem disso. Larguemos de cinismo. O problema da corrupção no Brasil, ele é um problema que tem origens também políticas. Origem política numa legislação eleitoral incorreta, na minha opinião, que, por exemplo, permite que as grandes forças econômicas sustentem as candidaturas que serão eleitas e, a partir daí, cobrem a fatura depois em licitações. E isso, em todos os partidos políticos, nós vimos problema. Todos. Talvez todos os governos de Estado, se vocês quiserem, eu vou citando cada um que tem problema com isso. Então, façamos uma adição séria de como é a democracia e por onde nós vamos avançar. Nesses dois minutos, o presidente me colocou ali que tenho, eu queria, terminar, então, o relator dizendo o seguinte, há um outro fator fundamental, o fator, sim, da governabilidade. Nós temos que ser ágeis nisso, Marília. O povo está sofrido lá fora para ficar aqui com as nossas disputas políticas partidárias. O servidor público está tudo aqui fora parado agora, estudantes, jovens, nós temos aqui milhares de pessoas ali fora que estão ali que estão ali agora contra a PEC 55, estão ali fora torcendo e lutando para que o governo pague o 10 terceiro salário, estão ali fora contra o congelamento das verbas em educação e saúde, contra o desemprego, e não querem o Estado de Minas paralisado. Então, nós temos celeridade, sim, estamos denunciando de depressa, temos toda a pressa do mundo em parar a crise política e fazermos avançar o Estado, cumprir as obrigações do Estado. Então, se estão nos acusando de pressa, a mim podem acusar, eu tenho pressa mesmo. Isso precisa ser resolvido rápido, não se atropelando à base do regimento interno, mas com celeridade, não com protelações. A protelação só interessa a crise. Se o senador Eço Neves quer crise em Minas, ele quer, porque a política dele é sempre do quanto pior, melhor, se ele quer gerar uma crise, quer que as empresas parem, quer que o desemprego aumenta, para ele aparecer, eu acho que vai aparecer como salvador da pátria, isso não interessa ao Estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa tem pressa em ver isso. Presidente, por tudo isso, eu diria até o seguinte, que já vi algumas críticas, se o procedimento de outras questões que venham do STJ forem exatamente, eminentemente, nestas questões, a Assembleia Legislativa deve, sim, ter aqui um posicionamento muito claro de que essas questões têm a mesma origem e, portanto, deverão ter a mesma, o mesmo resultado que terá essa ação. Por isso, eu defendo que o governador Fernando Pimentel continue a governar Minas e, terminando este procedimento do seu governo, ele vai responder na justiça pelas denúncias que são feitas. Tem denúncias que são graves, é óbvio que são graves, ninguém diz que não são, são denúncias graves e são defesas consistentes. Entre a denúncia grave e a defesa consistente, o STJ vai deliberar. Não vamos tirar um governador por causa disso. Seria uma disputa partidária que nós vamos substituir as urnas pelo Parlamento. Substituir as urnas pelo Parlamento já foi feito em épocas do regime militar, onde generais eram impostos e nós não tínhamos eleições e os governantes eram retirados da forma que quisessem. A democracia deve prevalecer nesse caso. Obrigado, presidente.